Ah, mas não pega, minha máquina é contra a luz, não pega Tem que ser o contrário Olha aqui Olha lá Olha lá, o Tucano, uhul, pega, pega, peguei, fotografei, olha o outro ali, o outro ali, pega, pega, peguei Lá, olha Não vi, não vi Tá vendo, é Tucano Ali é Tucano sim, olha Eu acho que eu vou filmar mais fácil Tudo bem, Marcelo, aqui no pôr do sol Nas trilhas do eucalipto Sonoro Não, agora eu tô aqui 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 E vamos pedalar aqui na chegada do pôr do sol E vamos pedalar aqui na chegada do pôr do sol Oi Mas tá, não pega, minha máquina contra o sol não pega É, mostra mesmo A minha máquina não pega contra o sol assim Não pega contra o sol Meu celular não funciona Pegou, vê se ela pega ali Ela pegou Pegou, pegou o sol Minha nossa senhora Vai lá, entra aí no sol Vai lá, entra aí no sol Entra lá na foto Olha lá a foto Mas a Cris tá lá Ela não vale Pelo olhar não precisava mais nada Aê, a pré, aê, aqui, que deu aqui Achei Tô bom Isso, olha lá Seu celular tem mais ajustes Tem mais um Comprei na loja de segurança ali no mercado Sabe a empresa de segunda opção peça Tem uma lojinha de segurança Comprei ali É esse aqui, ó É, não quebra Não, é 15, 14 Mas é bom Olha pra você ver Põe pra você dar uma olhada Já tá arriscado que cai e tal Mas é ótimo Eu falei que já Eu tenho olho claro Você também tem Então É, em frente A segunda opção é aqui, né A nova, daquela impréia de novo É em frente Depois do ponto de ferramentas ali Tem o ponto de ferramentas No desembargador Ponto de ferramentas Indo mais pra frente Ponto de ferramentas ram R takim Depois do ponto de ferramentas E aí